Mi e Primeiro Professor Dinha Fijo é uma campanha da Federação Cabo Verdeana das Associações Comunitárias que pretende chamar a atenção dos pais e encarregados de educação para uma participação mais efetiva na vida escolar dos seus educandos. O lançamento oficial da campanha aconteceu esta tarde na praia e contou com a presença da Primeira-Dama Débora Catiza Carvalho. Sempre ouvimos que a primeira educação começa em casa. Os pais e encarregados de educação devem sempre reservar um tempinho para, antes do início das aulas, conversar e aconselhar os seus educandos. Por isso, a Federação Cabo Verdeana das Associações Comunitárias quer, através da campanha Mi e Primeiro Professor Dinha Fijo, chamar a atenção dos pais pelas questões educacionais que começam em casa. Com esta campanha nós pretendemos chamar aos pais e encarregados de educação, atenção por passo aos seus filhos e educandos, visto que temos muitas situações que os pais mandam os filhos para a escola e não fazem o acompanhamento de devido que são de direito. É nessa perspectiva que nós estamos aqui a lançar oficialmente esta campanha, a chamar os pais e encarregados de educação no acompanhamento dos seus filhos e não só enviar os filhos para a escola, mas sim faz o acompanhamento, visto que temos várias situações que acabam por acontecer por falta desse acompanhamento, que nós podemos também dizer que é de inocuência também. A Federação pretende trabalhar em parceria com as instituições de ensino, mas também com palestras e conversas abertas, junto dos pais e encarregados de educação. Bom, nós iremos trabalhar junto dos pais, encarregados de educação, a nova sensibilização e também junto da escola, no sentido de fazer várias palestras, conversas abertas com os próprios pais e também ver no primeiro semestre, ver se a campanha está a correr bem, um que nós podíamos melhorar e um que nós podíamos também reforçar. O lançamento oficial da campanha contou com a presença da primeira-dama de Cabo Verde, que considera ser necessário desconstruir a ideia de que a educação é responsabilidade exclusiva das escolas. Os pais não devem, outro sim, ignorar o papel transformador do conselho, do cuidado, que com amizade e amor lapidam os sonhos e inobrece a alma. Então, há esta necessidade de nós assumirmos a família como primeiro ambiente de educação. Não cabe a um professor de qualquer escola assumir a responsabilidade plena por um cidadão cabo-verdeano ser cordial, ser honesto, ser íntegro e ser bem educado no seu todo. Há uma cota de responsabilidade, mas não pode, não podemos entregar a responsabilidade de educação, toma o Ministério da Educação, forma o cidadão e depois entrega. A campanha decorre até o final do primeiro trimestre do ano académico e visa sensibilizar os pais para uma participação mais ativa na vida escolar dos seus educantes.